Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a touca de resfriamento capilar, também chamada de crioterapia capilar. Ela é utilizada na prevenção da alopécia, que é a queda de cabelo, essa queda de cabelo induzida pelo tratamento quimioterápico. Muitas vezes isso ocorre com o uso de drogas comumente aplicadas no tratamento do câncer de mama, por exemplo, que são as antraciclinas, os taxanos, e essa touca tem como objetivo reduzir a queda de cabelo, promovendo uma vasoconstrição na região do couro cabeludo, desta forma impedindo a alopécia, que é um fenômeno tão comum entre as pacientes e que causa um impacto na autoimagem, na autoestima das pacientes, principalmente das mulheres. E nós já dispomos dessa tecnologia, dessas toucas, que elas são aplicadas durante a infusão da quimioterapia, e permanecem por algum tempo depois, tendo a sua conta de indicação para aqueles pacientes que têm tumores hematológicos, como os linfomas, as leucemias, ou que têm tumores metastáticos, doença avançada. Então, essa touca de resfriamento capilar vem auxiliar no combate aos efeitos colaterais da quimioterapia citotóxica, promovendo uma melhoria no bem-estar e na autoestima dos pacientes.